A Paz do Senhor, o Servo de Deus Pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa Olha, o Senhor Ailton José Alves Ele sofre de várias enfermidades Enfermidades estas que tem a sua raiz A sua origem na soberba, na jactância No orgulho, no ego Na arrogância São enfermidades terríveis Enfermidades de origem carnal E outras até de origem maligna E uma das enfermidades terríveis que ele sofre É o que nós chamamos de a síndrome do rei Acabe O que seria a síndrome do rei Acabe? É exatamente aquela doença Em que o rei Acabe Ele oprimia, perseguia, matava, maltratava os profetas de Deus Ao mesmo tempo que presenteava, bajulava, paparicava, escondia os pecados E exaltava os profetas de Baal Ao mesmo tempo que o Senhor Ailton José Alves faz tudo isso contra os profetas de Deus Não escuta a palavra deles, não aceita a palavra deles A mesma coisa fazia o rei Acabe Não escutava as palavras dos profetas de Deus Mas dava todo o crédito aos profetas de Baal Chama-se a síndrome do rei Acabe E por essa síndrome O Senhor Ailton José Alves, assim como Acabe Ele cairá em Ramote e Gileade O Senhor não tenha dúvida disso A sentença já está decretada O espírito do erro está atuando na vida do Senhor Ailton José Alves E daqueles que o cercam O mesmo espírito que atuou na vida de Acabe E dos profetas de Baal Mas mesmo assim Aqueles profetas de Deus Tão oprimidos, tão perseguidos Tão maltratados pelo rei Acabe Ainda oravam a Deus por ele Intercediam E assim os profetas de Deus Aqui em Pernambuco Ainda estão orando por Ailton José Alves Porque assim como no tempo de Acabe Talvez ainda haja esperança Mas a gente viu que não houve mais esperança para Acabe Esperamos que ainda haja esperança Para o Senhor Ailton José Alves Ele sofre de mais uma enfermidade terrível Oriunda da soberba, da jactância Da prepotência, da arrogância Que é a síndrome do rei Acabe O Senhor me perdoe a franqueza Mas essa é a verdade Deus abençoe